E aí, ó, já foram marcando na dele, garante a kill, bela jogada, entrada bonita, neném vem bem, o A3 chega na sequência, mata na mesquita, só sobra o Joe com dificuldades, lindo headshot, dama o kill perfeito, pode pintar um highlight com essa jogada do Joe! E é highlight, Tixinha! Jogada linda do Joe, triple kill pra ele, 3 HS sensacionais!